Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia e quero repercutir a informação que Márcio Martins trouxe ontem dizendo que a SAF está próxima, o Grupo CIT está chegando só que não vai ser de uma hora para outra, como colocamos no vídeo anterior mas o Márcio Martins ontem no seu canal trouxe mais informações a respeito do Grupo CIT da comissão provisória que está sendo formada e também trazendo documentos comprovando que a SAF está se desenvolvendo, mas que não vai ser assim de uma hora para outra como quem compra um produto num supermercado vamos trazer essas informações nesse vídeo, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Bahia se inscreve no canal, se inscreve no canal porque neste canal RK Bahia eu só trago informações do Bahia lembrando também que a live hoje, a live diária, 18 horas, vai ser no canal RK Bahia nesse canal mesmo, tá? e amanhã, como tem jogo, vai ser no canal Roberto Kodama então te espero hoje, 18 horas, neste canal RK Bahia, a live diária do Kodama Grupo CIT, a SAF está próxima é a pergunta que faz aí o jornalista Márcio Martins segundo ele, no dia 8 de fevereiro, ele trouxe a informação sobre o Grupo CIT sobre toda essa pendência aí do Bahia virar clube empresa do Bahia virar sociedade anônima do futebol e aí começou a ter muitos questionamentos, dúvidas de torcedores porque está demorando muito, qual vai ser o valor da venda e tudo mais só que essas informações ainda não foram divulgadas porque segundo a direção do Bahia não tem proposta nenhuma só que conforme Márcio Martins, né? está evoluindo a SAF já foi formada uma comissão provisória que está estudando cada caso cada modelo diferenciado de SAF, tá? a evolução acontece, dia 27 de janeiro foi criado uma comissão provisória composta por sete conselheiros daqui a pouco eu coloco o nome dos conselheiros, tá? e não será de uma hora pra outra essa informação eu trouxe ontem também no vídeo especial a negociação que pode durar três meses ou seja, 180 dias e fim dando esse período por mais três meses mais 180 dias portanto pode durar seis meses o período para a formação da SAF no Bahia o do Vasco, né? durou três meses e não terminou ainda então é um processo mais longo ele divulgou o documento aí da reunião da comissão provisória, né? que vai estudar, que vai avaliar as diferentes formas os diferentes modelos de SAF que existem no Brasil e no mundo também, tá? a comissão trata não apenas do Grupo City mas sim do formato pode envolver outros grupos inclusive para evitar o que aconteceu com o Banco Opportunity que foi um fracasso, né? não deu certo, o Bahia ainda tem uma dívida muito grande que beira aí os 100 milhões e que, segundo o Guilherme Belintani pode levar até o fechamento do Bahia caso esse processo prossiga, tá? não deu certo e tem realmente até hoje uma dívida gigantesca portanto essa comissão tem 180 dias de duração que pode ser prorrogado por mais 180 dias é uma evolução que está acontecendo naturalmente na SAF, Bahia está se preparando para virar SAF realmente a intenção é ver outros grupos não apenas o City os conselheiros já entraram em contato com Cruzeiro, com Botafogo e até mesmo com América Mineiro que ainda não virou SAF, tá? para estudar, para olhar, para observar os conselheiros são atenção para os nomes são empresários, são advogados são pessoas que se interessam são pessoas que entendem do formato com todos esses preparativos o Tricolor tenta evitar erros que aconteceram justamente quando o Bahia virou SA que é diferente da SAF, tá? e que aconteceram aí com o Banco Opportunity vão tentar evitar a todo custo esses erros que aconteceram no passado por isso foi criado essa comissão provisória e que vai estudar diferentes modelos de SAF tá aí a informação Bahia se desenvolve Bahia vai avançando para se tornar SAF mas pode durar aí seis meses três meses, mais três meses, tá? dependendo da situação pode ser que se resolva em três meses mas pode ser que se resolva em até 180 dias se você gostou do vídeo dá joinha, dá joinha que sempre apoia o... mas o mais importante é que a SAF está se desenvolvendo o Bahia está próximo de virar SAF mas é um movimento muito lento que pode demorar todo esse período que eu falei era isso por hoje muito obrigado beijo no coração e fique com Deus E aí tchau 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 A CIDADE NO BRASIL